Resolução Confefe nº 281-2015 Dispõe sobre concessão de baixa, suspensão e cancelamento aos profissionais de educação física, pelo Sistema Confefe barra CREFES. O Presidente do Conselho Federal de Educação Física, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso 9º, do artigo 43. Considerando o inciso 11 do artigo 61 do Estatuto do Confefefe. Considerando a necessidade de uniformização de procedimentos de registros nos CREFES. Considerando a deliberação do Plenário do Confefefe, em reunião ordinária, de 3 de julho de 2015. Resolve. Artigo 1º. Ficam instituídas as normas reguladoras para a baixa, suspensão e cancelamento dos registros dos profissionais de educação física. § 1º. A baixa de registro consiste na interrupção temporária do exercício profissional dos profissionais que assim requererem. § 2º. A suspensão de registro funda-se na sanção de privação do exercício profissional decorrente de infração disciplinar, aplicada após conclusão de processo ético e, ou administrativo. § 3º. O cancelamento de registro baseia-se na interrupção definitiva do exercício profissional. § 2º. A关ção doanhoto § 4º. A parte de registro baseia-se na interrupção novamente queridos via Dunes Stupid Highs Cтр.